De volta, no 1 de volta. Destruiu a Frost, mas destruiu a Frost. Bomb aqui embaixo. Tem gente ali na varanda. Peguei. Minha Frost, está viva aí embaixo de você? O bomb está aqui. A Frost na metade da escada está. Tem gente ali na bomba aqui. Tem gente ali na bomba aqui. Tem gente ali na bomba aqui. Tem gente ali na bomba lá embaixo? Não sei onde é aliado. Abri. Tem gente ali na bomba aqui. Já pegaram o bomb. Difuso né? É. Já entraram aqui. Não. Testa. A gente liga o vivo. Ai, perlou a rir. Fora ou dentro? Para dentro. Jogo muito aí, aliás.